Por isso que eu digo, fotografe, nem que seja com smartphone, a sensação que esse paciente tem quando você fotografa, e às vezes eu digo, não precisa fotografar todos, mas fotografe, pelo menos, aquele paciente que tá começando a te dar alguma dor de cabeça, fotografe em toda consulta, tenha certeza de que você tá fazendo a coisa certa. Por quê? Porque se ele disser pra você, de repente houve alguma desavença, ele disser pra você assim, olha, sei lá, vou procurar os meus direitos porque esse tratamento tá errado, aí você vai dizer pra ele, não, calma, não é assim, o tratamento tá totalmente certo, eu vou te dar, inclusive, um laudo do que foi feito e todas as imagens, as fotografias e radiografias do que eu fiz até agora. Até esse ponto, o seu tratamento tá fantástico. Agora é lógico, isso é a pior das hipóteses. Mas a melhor das hipóteses, é claro que você vai dizer pra ele, assim, meu amigo, o que que você acha da gente interromper o seu tratamento, você procurar um outro profissional, porque nós não estamos nos relacionando bem mais. Você tá percebendo que você não tem segurança, você não tem confiança em mim? Isso pode estar te incomodando e pode estar me incomodando e eu só quero o melhor pra você. É conversar, como eu falei, com amor e carinho, tudo funciona bem. Agora, se você der bronca, não vou te atender mais porque você é chato, cara, dançou, dançou. Não pode perder a razão nunca, mesmo que você esteja certo. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível também não. Eu sei que não é possível. Eu sei que não é fácil, mas... Eu sei que não é uma coisa agora.